Aí a tia põe pra filmar o bandido, aí o bandido, aí a tia ajeita assim, bem direitinho, cadê? Assim, né? Aí quando o bandido vier, aí a gente pega e deixa filmando assim, aí a polícia fala, quem é o bandido? Aí a gente pega a máquina e mostra pra polícia, assim, esse bandido. Aí a polícia pega e vai lá buscar o bandido. A tia vai pôr um monte assim, assim, só pra ver os bandidos. A tia vai aqui, aí tá bem olhando, e o bandido tá aqui, lá no Brasil dele. E o bandido tá aqui, só, e ele é feio. E ele quer que ele venha pra casa, mas não é que a tia é feio. E ele viu você. Aí a gente pega, aí a ponta, a gente vem, aí a polícia vê, aqui, a man, a man, a man, a man, a man, a man, a man. A man, 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 a man De susto. Você fez isso. Por que está mudado? Ah, é só almoço. E a gente esconde lá no quarto. Só que a gente precisa trocar a porta direito. Mas se ele conseguir abrir a porta, a gente leva os sapatos, todos os sapatos lá. Quando o bandido fala, a gente joga sapato neles. E a gente sai quase. Na rua, tranca a porta e deixa o bandido aqui dentro. E chama a polícia. Foi aqui. Pra levar o bandido embora. E eu tenho medo de bandido também. É um homem que trabalha. Um homem que trabalha eu não tenho medo. Porque ele fica trabalhando. E aí quando ele sai do trabalho, ele vai pra casa pra ver a filha. E o filho que é muito bom. E aí quando ele sai do trabalho, ele vai pra casa pra casa. Olha que a polícia vai botar na paleta. E aí vai me ajudar o homem. E aí o que é que eu sei? Não, mas ele vai pegar o cara aqui. Pra você pegar o homem. Não? Não, não, não. Ah é? E você vai conseguir pegar o homem depois? Não, 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 não. O homem é caráter, é caratê. E você gosta de caratê? Eu tenho medo de gente que faz caratê. Eu tenho medo de gente que faz caratê. Você tem medo de gente que faz caratê. Como você está, eu tenho medo de gente que faz caratê, eu te faço caratê. Não. Porque o homem compra do espaço. Ele gosta de caratê. Quem tem caratê? Goste e a porto de escola? Vai. E vai para a escola? Ele vai para a escola de noite Que dia ele vai trabalhar Ele trabalha junto com o Luciano Só que o Luciano está doente Então o Luciano não foi trabalhar hoje Não quer mais? Então deixa aí Aqui Tá bom E se ele chora? Ele chora, ele chora de maia Então tá bom, né? Mas a gente vai pôr essa câmera aqui Para gravar ele todinho assim Para a gente fregar E quem que deixa aí? Sabe que ele vem aqui? Ele vai formar, formar Aí eu chamo a polícia E se ele roubar a câmera? Quem? Bandido, pega a câmera e ele vai embora Eu não deixo Tá bom Ainda mais que você vai lutar Karate, né? Se a polícia vir Ele aprende E vai levar ele embora E aí a polícia E aí que o bandido que eu vou viver Eu chamo a polícia Então a polícia a gente que está aqui